Olá, boa tarde pessoas lindas! Como é que vocês estão? Por aqui cá estamos e hoje mais um videozinho aqui no canal Hoje o que é que temos? Temos os produtos terminados aqui por casa de dois meses Junho e Julho a seguir Bem pessoas lindas, me façam caso aqui ao fundo do panorama Mas é que eu ainda não consegui fazer o cantinho como eu quero Para este tipo de vídeos onde estou sossegada, quieta, a mostrar-vos os produtos e as coisas E então estou a querer ver se consigo arranjar um cantinho só para essas coisinhas, para esse tipo de vídeos E por isso desculpem aqui o vestido da Matilde E pronto, ali um cantinho ali de uma almofada Mas vamos lá então mostrar-vos o que é que terminou por aqui E vamos já começar Eu conforme vou vos mostrando, vou colocando logo aqui no lixo porque eu já tenho o saco aqui preparado Então temos dois que terminaram Isto acho que funciona quase em todas as casas, não é assim? Não sei, pelo menos na minha às vezes funciona assim Quando a gente temos Quando temos mais dinheiro Compramos, acabamos por ir a uma marca Mas também procuramos esse produto em promoção Pronto Quando o dinheiro já não é tanto Como por exemplo, a meio do mês Até ao final do mês Se há alguma coisa que falta A gente vai ter que ir pescar as máscaras brancas Mas pronto Eu, às vezes funciona assim Quando não Por exemplo, o produto que comprei no final do mês Com as compras do mês Que não chega até ao final do Final do mês Então Se a meio do mês tenho que comprar alguma coisa Se der, compro Marca Se tiver em promoção Se não Temos que ir aos produtos mais baratos Mas pronto Não sei se é só eu Se haverá mais lá de Deus Mas acho que há Mas não sou a única E pronto Então temos aqui os dois De junho E julho Por isso Isto estava mais fraco Tivemos mais despesas E então tivemos que procurar uma coisa mais barata Mas pronto Vocês sabem que este é um dos meus favoritos E E quem sabe Se eu continuo só a usar deste Quem sabe Por exemplo Comprei um outro Para experimentar Que eu adorei Mas Estes são os meus Mesmo favoritos Porque É um euro E Não chega a meio A roupa fica cheirosa Mesmo depois de guardada Quando a gente tira da gaveta A roupa fica cheirosa na mesma Por acaso Gosto muito E acabaram Dois Por aqui Então De amaciador de roupa Vamos continuar então Com outro Que É o da confort Que fiz Conjunto Parelha Equipo Com este E foi espetáculo Gostei muito Foi uma ideia De Foi um conselho De uma subscritora Que me aconselhou Vocês Deixem aí Em baixo O que é que vocês me aconselham Assim para fazer Conjuntos Que vocês Usem E gostem Eu vou tentar trazer Aqui para o canal Então Conselhos vossos Truques vossos Mas pronto Gostei muito Deste Deste Conjunto Funcionou Muito bem E pronto Foi comprado em promoção 3 euros e qualquer coisa Gostei muito Do cheiro Gostei Muito mesmo Cheira bem E então Com este surf Também E temos então Aqui Outro surf Que também já terminou Que eu fiz Conjunto com o outro Da confort Também Mas é de coco E E qualquer coisa Que agora não me lembro Então Terminaram Também quando compro Estes Estes amaciadores Estes detergentes Também quase sempre Em promoção Eles por acaso Este Quando saiu Ficava Quase 15 euros E eu Esperei Uma promoção Para o poder Comprar E Comprei-o Por 9,99 Este Acho que já foi Por 7 E qualquer coisa Agora vamos Aqui Para o detergente De chão E então Temos aqui Um lava-tudo marinho Limpa Em profundidade Profumo De longa duração Este produto Também já é um produto Que Eu costumo Comprar muito Isto tanto dá Para a casa de banho Como para Para tudo Pronto lá está Lava-tudo Lava-tudo E Eu gosto Bastante Este é o marinho Acho que é o azul É Há um que é Também cor de rosa Também é bom Mas gosto Mais deste Também é produto Do dia Foi Também baratito E Aconselho Agora aqui Também mais Em relação A lavagens Temos aqui Então Uma lexívia Também com detergente De marca do dia E vocês já sabem Eu uso lexívia Em quase Tudo Principalmente Na casa de banho Vai tudo a eito E na cozinha Também Portanto Detergentes de louça Nestes Dois meses O que gastei Foi Isto Cai Então Já apanhei Então Nestes Dois meses Ainda está quase A terminar Mas ainda não terminou Por isso Não vem para aqui Foi estes dois Que eu utilizei Este é de litro e meio E este é de um litro Este foi no Pingo doce E este acho Que foi aqui No mini preço No dia Que comprei Preços Já não lembro Mais Em relação a limpezas Temos Os meus favoritos Também Praticamente Se eu fosse Fazer um vídeo De favoritos Tinha muito Pouca coisa Mas Tinha algumas Coisas Mas pronto Temos aqui O Sonazol Também gosto Muito do W4 Acho que é Assim Do Lido Mas este É um dos meus favoritos Este traz sempre Quatro 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 Coisinhos E Gosto bastante De ter nas sanitas E pronto Eu estou cheio Acabou Temos aqui Umas coelhitas Íntimas Hipólar Génicas Também comprei Um pingo doce Que às vezes Quando nós Vamos De viagem Ou Quando vamos sair A uma consulta Ou algum sítio Quando se vai A casa de banho Acho que às vezes Quando não há papel higiênico Dá para safar E pronto Tanto sempre Com uma Uma saqueta destas Dentro da mala Continuo a ter E Esta tem 20 unidades Também Baraturos Pingo doce Dá sempre jeito Quando a gente vai Com crianças Principalmente Dá sempre Jeito Então pessoal Vamos para As dentuças O que é que temos aqui Então acabou Acabou por aqui Um Colgate Max White White E Terminou também Um Da Bumte Da marca Aqui do Do dia Sensitivo Estes Estes Acabam 100% Muito mais Baratos Este foi Em promoção Resolvi trazer Porque Queria experimentar A pasta é preta E gostava De experimentar Por acaso até gostei Pessoal Acabou Agora de corpo Agora de corpo De corpo O que é que terminou Terminou aqui O meu favorito Também Mais um favorito Leite hidratante Reafirmante Limão Com cafeína De café verde Pelo com falta De firmeza Gostei muito Tem um cheirinho Super agradável Aconselho Para quem quer Reafirmar O corpo É muito bom A sério Muito bom Mesmo E Eu quando for A Évora Fazer compras Se for E comprar De novo este Embora eu tenha Decidido Usar primeiro Os que tenho ali Por isso Ainda não é desta vez Que eu compro Tenho ali Muito creme Para o corpo E vou ter Que utilizar Por isso Isto vai ter Que ficar ainda Em stand-by Vou então Acabar os outros Pronto Mas este Bom E quando comprei Acho que foi 6 euros E qualquer coisa E estava em promoção Então de cabelos Pessoal De cabelos Temos aqui Da Avon Um 2 em 1 Vitamina Complex Nesse que And Lotus Flower Temos aqui Este da Avon Isto é De 700 ml São grandotes São Gosto muito De estes Chapons Por acaso Tenho ali Mais um Ou dois Destes Mas De outro Ia dizer Uma baboseira Mas pronto De outra qualidade Pronto Quando os compro Também costumo Comprar sempre em promoção Quando estão assim baratos Também terminou aqui o shampoo Para cabelos grisalhos Como eu agora estou De grisalha Resolvi Mas Acho que as embalagens Pequenas Meu Deus Ainda tem aqui um bocadinho Já nada Mas pronto Até gostei Por acaso gostei É da Yves Rocher O preço não me lembro Mas também gostei Pronto É mesmo para Os cabelos grisalhos Entretanto Também tinha Aqui estes Que só agora é que acabei Porque quando Cortei o cabelo E pintei Porque tinha a ideia De fazer madeixas Para ver se começava A deixar De pintar Por causa do loiro Aconselharam Ai meu Deus Estou tão cansada Cansada E cheio de calor Mas pronto Uma subscritora Aconselhou-me Um shampoo destes E eu Fui comprar Ainda comprei Uns 2 ou 3 embalagens E fui usando Até que Deu uma O vibe E cortei Todo Mas depois Acabei por Terminar Usar isto na mesma E terminar Os As embalagens Sei que Um foi 6 euros Outro 5 Era tudo nessa base Por isso Também Aconselho Porque o cabelo Fica bonito E fica O loiro Fica Fica bonito Pronto Agora vamos E está-me a fazer confusão Estar a falar Fazer o vídeo Porque o meu ouvido Está tapado E está-me a fazer Impressão Mas pronto Temos aqui outro Que este é da Avon Da Senses Precioso Precioso Showers Oil Oil Baunilha E pêssego Eu estava a querer entender Pessoal Para vos mostrar Pronto É de baunilha E pêssego Também gostei muito E temos outro De Senses Da Avon Este é de homem Oceano Estes até são pequenos Não são muito grandes Isto tem Isto tem Que? 250 mililitros Gosto de comprar estes Quando estão Também em promoção Eu tenho um estoque De géis de banho E champôs Meu Deus E agora Por enquanto Não compro mais nada Agora é só Gastá-los Pronto Temos mais Dois géis de banho Um igual Aquele Da Senses Temos Em Assim A embalagem Assim Este é dos pequenos Este é de 500 mililitros Temos este De Baunilha E pêssego Temos o de Cherry Bolson Boodle Buds Este não sei Mas eu acho que este Não é este Havia um que cheirava a pastilha Cheirava tão bem Mas não é este Mas pronto Temos também este Terminado E temos aqui um Adidas Pure Game Relaxing Isto é da Relaxing Estava para relaxar Comecei Agora de sprays Ainda temos aqui mais umas coisinhas Sem ser de spray Este também é de spray Mas pronto O outro Terminou Isto era o segundo Que a Matilde A Matilde tinha destes Este já terminou Foi aqui Dois euros De este já é lá De não tem mais nenhum Acabou-se também aqui A minha De arranjar as sobrancelhas Isto é uma laminazinha Ops E é colocada aqui E depois É arranjarmos a sobrancelha Eu é assim que eu consigo Arranjar De outra forma A tirar e coisa Eu já não vejo nada Não consigo Entretanto também Não consigo E como não tenho tempo De ir para Para a manicure Não é manicure Manicure é dunhas Mas pronto Relevem Então não coiso Antes quem me fazia Era a Bárbara Mas agora tem decidido E tem sido com aquelas Giletes Entretanto também Me acabou aqui As ampulas Para a queda de cabelo Para a queda de cabelo Eu de vez em quando Vou ter que ir pondo Porque de vez em quando Parece que ele cai E então Lá vou eu Usando mais uma ampula Mas agora Acabaram mesmo Tenho que ver se compro Só que cada Cada caixinha Tem 4 ampulas É quase 20 euros Por isso às vezes Prefiro comprar o conjunto E pronto Temos também terminado Aqui um denim Um perfume O que o Paulo gosta De perfume E o aerossol De spray Perfume de spray É Qualquer coisa assim Pronto O da denim Este Eu gosto muito destes Da denim Mas agora Os que tem por acaso São da Avon E da Everrocher Então Terminou também aqui Um perfume Da casa Este você costuma Comprar nos chineses Dá o mesmo resultado Que os outros E Acaba por ser Muito mais barato Então Este também já terminou Por aqui Este é o de Flores Primavera Então Também terminou Por aqui Um Barber Club Hidratante Para Pele E Barba Curta Isto Foi do Meteago Ele Como usa Agora Brabicha Pequenina Mas usa E Então Tinha comprado Isto E Ele gostou Muito De usar Da L'Oreal Man Expert É Será bem Agora Temos Também Aqui Um Espuma De Barbear Que foi ali Dos chineses Desde em quando É onde a gente compra Praticamente É quase sempre Onde a gente compra É os dos chineses Porque são baratos E Faz o mesmo Efeito Que os outros Por isso Este vídeo vai ficar grande Pessoal Tinha muita coisa Acabou também Já aqui O Pur Blanc Blanca Da Avon Da Avon O spray Acabou Ainda tenho O perfume E o creme De corpo Mas pronto O spray Já Terminou Agora Isto é tudo Sprays Dele E do Paulo Então Da Avon Terminou Este Eu Quando os compro É todos em promoção 2.99 Ou 3.99 O full speed Este Temos aqui Um da Axe Acho que este era Do meu Tiago Temos um Redona Rexona E um Dove Terminou Terminaram Também Por aqui Bem Este mês Estes dois meses Eles gastaram Bem E pronto Pessoas lindas Terminaram Aqui Os produtos Terminados Cá de casa Espero que gostem Já sabem Deixem o vosso like Subscrevam Comentem Deem aí Dicas Então Dos Dos produtos Ou truques Que vocês tenham Que eu possa Fazer Para Vos Para Passar Para Outras Pessoas E pronto Compartilhem Essas Coisinhas Todas Por isso Até o Próximo Vídeo Beijinhos Tchau Tchau